Olha quanta gente tá aqui reclamando por causa da qualidade dos ônibus, da passagem. Olha, o pessoal aqui não consegue ir pra casa, tá todo mundo aqui há muito tempo. Há quanto tempo que você tá aqui esperando o ônibus? Uma hora. Tá uma hora esperando o ônibus já. E aí saiu do trabalho e não consegue chegar em casa? Botava o trabalho daqui mesmo, não tem onde pra ir embora, né? Não tem nada. Não, não. Acabou tudo. Como é que tá o transporte aqui? Tá uma porcaria, não tá prestando. Tem que fazer isso aí na saída, lá no terminal Patro e Pelágio. De manhã, que o povo lá tá perdendo, não se pertece. Sai com duas sandálias, só chega no serviço com uma. Então, além de tudo, da passagem cara dos ônibus cheios, tem a violência. É a passagem mais cara que eu já vi foi aqui. O transporte daqui não presta. Tem 10 anos que tá desse jeito aqui. Tem bastante policiamento aqui no terminal pra evitar uma confusão maior ainda. O pessoal aqui não deixa os ônibus saírem. Tem muita gente que sai do trabalho e não tá conseguindo chegar em casa. Tá tudo parado, não na frente. Desde que hora? Ah, eu tô aqui já tem uma hora, mais ou menos. E não consegue sair? Não, não. Que hora que a senhora sai do trabalho? Eu saí 5h30. Tô aqui desde 10h para 6h. 5h30 e agora são... 8h30 da noite, 3h aqui nesse problema todo, né? 3h passando mal aqui. Eu estou com muito calor aqui.